E agora, nós vamos mostrar o clima de medo entre os moradores do bairro Jabotiana, na região da Estrada da Cabrita. Eles afirmam que os assaltos são constantes. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. O Balanço Geral está aqui na Estrada da Cabrita, no bairro Jabotiana. Aqui os moradores reclamam que há tempos vem sofrendo com os constantes assaltos. Houve aqui o morador José Pereira. Seu José Pereira, muitos assaltos realmente nessa região. Em menos de 15 dias, nós tivemos dois assaltos aqui. Assalto a carro. E me parece que a presa preferida deles é mais mulher. Mas é por causa do nosso acesso que está péssimo. Outra coisa, depois de 7 horas da noite, ninguém sai dentro do condomínio a não ser de carro ou de moto. Como os bandidos agem? Eles agem com carro e geralmente sempre armado. E a presa deles é mais fácil, porque eles gostam mesmo é mulher. Qual o horário? Olha, os dois carros que foram roubados foram em torno de 8, 8h30 da manhã. Ok, muito obrigado, seu José Pereira. Ouvi aqui outros moradores. Aqui o Harold, um dos moradores também aqui dessa região. Harold, realmente o clima de medo aqui dos moradores? É, realmente está complicado, viu? Porque além de ter muito assalto aqui, o acesso também é complicado, né? Por exemplo, eu moro aqui na região, minha mãe tem comércio aqui na área. Para a gente subir aqui, a gente tem que subir, a gente sobe rápido e com medo, né? Com medo de ser abordado, algo do tipo assim. O acesso você fala em relação aos buracos? Também. Buraco, é complicado demais, né? Porque o morador é obrigado a passar devagar e nesse momento os bandidos agem? Isso. A gente passa devagar, aí os bandidos veem que está fácil, né? Aí vai e aborda. Aí é como o nosso vizinho ali disse, que é mais mulher que eles abordam, né? Ok, muito obrigado. Aqui também a dona Débora. Dona Débora, como está o policiamento aqui nessa região? Olha, está raro. Apesar de ter um parque aqui perto, mas a gente não vê viatura por aqui. E está demais. Em poucos dias, aconteceu dois assaltos. Aqui, a luz do dia, né? Não espero nem a noite. Foi durante o dia, todos os dois, né? Pois é, esse é o clima de insegurança aqui dos moradores que residem aqui nessa região da Estrada da Cabrita, no bairro Jabotiana. Cláudio Rocha para o Balanço Geral. Ok, Cláudio, obrigado.